Tu dizes a esmo Triste desabafo Nada disso eu faço Louco coração Boémia da noite É o que me chamas Mas não proclamas A louca que sou Boémia da noite Sou o que tu és Em vivas marés No mar por onde vou A noite é para mim Meu eterno encanto É rumo sem fim Firmado o meu canto A noite é para mim Poema encantado É tudo de um fado É a voz que te canto A noite é para mim Poema encantado É tudo de um fado É a voz que te canto Boémia da noite É o que me chamas Mas não proclamas A louca que sou Boémia da noite Sou o que tu és Em vivas marés No mar por onde vou Boémia da noite Boémia da noite Sou o que tu és Em vivas marés No mar por onde vou No mar por onde vou Eu tô No mar por onde vou Obrigado.